Você Me deixa todo zonzo, quase como um louco de encantamento E eu desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos seus olhos de ilumina Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar E quando é noite a lua nina teresina Que desatina até o sol raiar De manhã eu olho pra timor